Tudo bom, pessoal? Hoje eu quero falar sobre dois assuntos com vocês. Na verdade, um dos assuntos eu quero direcionar a vocês para um vídeo que eu gostei bastante e o segundo assunto eu quero tocar aqui com vocês. O primeiro assunto, muitas pessoas me perguntam como funciona a questão da previdência privada e da previdência pública, como que você faz para você se aposentar. Se você está no Brasil, se você está nos Estados Unidos, é possível, muitas pessoas acham que é possível essa compensação do tempo, que você trabalhou aqui no Brasil, com o tempo que você trabalhou nos Estados Unidos e solicitar uma aposentadoria conjunta, como que funciona isso? Ou seja, uma aposentadoria computando os dois tempos. Existe essa possibilidade mesmo? Vou falar nisso com vocês já já e eu quero trazer aqui para vocês uma outra questão que muitas, muitas, muitas questões chegam. Quais são os cinco países com maior salário no mundo? Qual é a média salarial, quais são os cinco países com a maior média salarial no mundo? Quero trazer isso para vocês porque nos próximos vídeos eu vou falar sobre cada um desses países, quais são as características de comércio, de estrutura, de trabalho, como você pode ir, quais são os tipos de vistos, como você pode imigrar, como você pode investir. Se existe mercado nesses países, eu quero tocar nisso para vocês logo depois da vinheta. Vamos lá, a gente já volta. Bom, pessoal, o primeiro assunto eu quero direcionar vocês para um outro vídeo que eu assisti. Eu recebi uma série de perguntas de pessoas querendo saber como funciona essa questão de aposentadoria. Se você trabalhou 15 anos aqui no Brasil, aí você foi para os Estados Unidos, trabalhou mais 10, 15 anos lá, você quer se aposentar, quer receber esse dinheiro, seja do Brasil, seja dos Estados Unidos, o que for melhor e mais vantajoso para você para chegar no teto da aposentadoria. É possível essa compensação? Muitas pessoas me perguntavam isso. Eu não trabalho com isso, eu não tenho a menor idade de como funciona isso. Fui pesquisar, cheguei a alguns números e, curiosamente, quando eu estava pesquisando na internet, apareceu para mim um vídeo de um youtuber que se chama Hugo Facundo. Eu vou deixar o link dele aqui para vocês, do Facundo. Gostei bastante do vídeo, gostei muito da forma com que ele explicou e ela foi exatamente na mesma linha das outras informações que eu tinha. Então, eu vou deixar o vídeo aqui para vocês. Assistam esse vídeo com certeza absoluta. Vai evitar que eu grave aqui 15 minutos, depois mais 15 minutos, ou seja, vai ficar um vídeo muito longo. Eu prefiro direcionar esse vídeo dele. Eu acho que ele explicou de uma forma muito bacana, muito clara, muito simples, que vocês vão poder realmente entender. Eu vou deixar aqui no descritivo o link do vídeo que eu gostei bastante, ok? Vamos lá! Vou falar para vocês agora sobre os 5 países com maior renda média salarial. Quer dizer que esse é o maior salário do país? Não! Quer dizer que esse é o salário mínimo do país? Não! Quer dizer que essa é a renda média familiar desses determinados países, tá? Então, eu vou colocar para vocês, sempre com referência, de uma família de 3 pessoas, quando eu falar em custo de vida, eu vou falar para vocês qual é a média da renda familiar que não tem nada a ver com salário mínimo, tá bom? Tem a ver com média no país salarial. E aí eu vou falar para vocês quanto custa viver em média naquele país. É óbvio que se nós estamos falando em um país grande, né? Um país com dimensões continentais, como Brasil, Estados Unidos, Canadá, Rússia, então, China, são coisas assim, você morar num ponto é obviamente que é muito diferente do outro. Então, nós estamos falando de média. Muitos desses países que eu vou falar com vocês são países europeus. Então, quer dizer, países europeus não costumam ser muito grandes. Então, a diferença, ela acaba sendo, sim, ainda mais gritante para as áreas mais nobres e a periferia, tá? Então, o que a gente vai estar falando é do meio termo aqui, é a média. Tanto de salário quanto de custo de vida. englobando saúde, aluguel, educação, alimentação, etc. Ou seja, uma vida mediana sem grandes luxos, sem grandes necessidades, ok? Vamos lá. Eu vou começar de baixo para cima, tá? Da menor média para a maior média. E vocês vão se assustar quando eu falar em números, porque se vocês compararem esses números com os números Brasil e com a qualidade de vida e com o que o governo oferece como subsídio para o cidadão, a diferença para o Brasil, ela é gritante. Então, quando eu falo para vocês, às vezes, ah, o Brasil é a sétima economia do mundo. Gente, não é bem assim, tá? A gente está falando em economia, a gente está falando no que o país é capaz de produzir. Mas o que o país é capaz de produzir para o seu cidadão? O que ele é capaz de trazer de volta? O que ele é capaz de gerar de renda? O que ele é capaz de trazer como qualidade de vida? De segurança pública? De economia? De incentivos à economia? De incentivos aos empresários? O Brasil está bem longe de chegar perto disso daí, certo? Vamos lá. Primeiro, na verdade, o quinto país. Suíça. Quem já esteve na Suíça sabe muito bem do que eu estou falando. Existem alguns bairros muito, muito, muito bons. Tem outros bairros que não são tão bons assim. Mas existe aí uma qualidade de vida ali. Uma qualidade de vida muito boa. Eu, quando tinha 22 para 23 anos, eu tive uma oportunidade de morar na Suíça. Optei por não morar porque eu realmente tenho uma dificuldade muito grande com o frio. Eu tenho... Não chega a ser uma alergia, mas minha pele a trinca inteira. Começa a nascer um monte de bolinha. Então, assim, eu não me adapto muito bem ao frio. Apesar de ter morado dois anos em Chicago. Então, eu sei muito bem o que é morar no frio. Estava lá por obrigação, mas não quer dizer que seja a paixão da minha vida. Amo o Chicago. Amo a coisa mais linda do mundo no inverno. No verão. No inverno é bem complicado. Um metro de neve para fora de casa é bem complicado. Ainda mais com uma criança de dois anos. É mais complicado ainda. Certo? Uma informação importante para a gente ter com relação à Suíça. E eu vou falar isso com relação aos outros também. Mas na Suíça é uma coisa muito curiosa. 20% da população que mais ganha, eles ganham 5 vezes mais do que os 20% da população que menos ganha. Então, existe aí um gap muito grande entre o nível mais baixo e o nível mais alto. Para vocês verem, como não é só no Brasil que existe uma má distribuição de renda. Mas lá, mesmo a má distribuição de renda, ela gera qualidade de vida para as pessoas. E salário digno para aqueles que estão em uma condição um pouco menos avantajada. O salário médio familiar na Suíça é de 3.540 dólares. Eu transformei tudo em dólar. Quando eu fiz essa pesquisa, eu comecei a colocar os valores nas moedas locais. Mas uma curiosidade para vocês. Vocês sabiam que o franco suíço vale mais do que o dólar? Hoje, o franco suíço, na data de hoje, ele está valendo 0,92 dólares. Ou seja, o franco vale mais do que o dólar. E eu coloquei tudo em dólar só para a gente realmente ter essa direção, esse número, essa referência sempre em dólar para vocês compararem com os outros. Então, hoje nós temos uma renda familiar média na Suíça, na casa de 3.540, 3.560 dólares. Quando você coloca isso num parâmetro de custo de vida médio, você vai perceber que Zürich, por exemplo, e Geneva, por exemplo, são os custos mais altos. Então, eu excluí esses dois custos para colocar em números mais realistas. Porque realmente a disparidade entre Zürich e Geneva, ela realmente é muito mais alta do que algumas outras áreas ali um pouco no entorno deles. Então, eu desconsiderei Zürich e Geneva. Você vai ter um custo médio familiar ali, que é alto na Suíça, o custo é alto, é um dos mais altos do mundo, para quem não sabe. Ele vai chegar ali perto dos 3.400 dólares. Ou seja, uma família que ganha num salário médio, que está numa média salarial para aquele país, eles não vão ter muita sobra de caixa não, certo? Mesmo vivendo em lugares fora desses dois grandes centros, eles não vão ter muito conforto se eles estiverem vivendo dentro dessa média salarial. Vamos para o próximo. Esse é um país que eu gosto bastante, bastante mesmo. Tenho bastante história para contar ali, porque eu tive dois trabalhos que eu tive que fazer. Acabei indo para lá, conhecendo bem, voltei de novo, fiquei alguns dias. Então, eu conheci bastante lá, é um povo muito, muito bacana, gosto muito deles, que é a Noruega. Noruega, eu posso dizer para vocês que eu tive em algumas áreas um pouco mais afastadas. Eu sei dizer isso aí para você com certa propriedade. O salário médio na Noruega é em torno de 3.790 dólares, mais ou menos, e o custo de vida na Noruega é alto. Mas ele não é tão exagerado quanto na Suíça. Você vai conseguir viver lá, obviamente, não estamos falando de centros, não estamos falando de bairros ricos, não estamos falando da alta classe. Estamos falando da média ali, o raso água. Você vai conseguir viver ali, eles mesmos publicam isso de uma forma muito aberta, em torno de 2.300 a 3.500 dólares. Perdão, dólares, o que vai permitir com que a pessoa tenha um pouco mais de sobra de caixa. Então, só para vocês terem uma ideia, se a pessoa resolver num salário médio de 3.700, se ela resolver viver de uma forma um pouco mais modesta e morar em algum lugar um pouco mais selecionado, mais modesto, sem grandes gastos, ela vai ter aí uma sobra de caixa familiar na casa de 1.000 dólares por mês. É uma economia considerável, tá? Então, eu acho que, para quem comparar Noruega com Suíça, vai ter uma diferença gritante em cima de valores e renda per capita. Terceiro, Áustria. A Áustria é um país curioso. É um lugar muito bacana. Quem não esteve lá, vale a pena. É um lugar muito bonitinho, muito chique. Quando você chega na Áustria, você realmente percebe que você está lá em razão da arquitetura, em razão da decoração, em razão do povo, da forma com que as pessoas se vestem. E você vai notar nitidamente que o austríaco, ele aparenta... Eu lembro muito daquele programa que passava na televisão de domingo, não é a Grande Família, era um que tinha o Caco Antibes, que ele se colocava naquela figura... Aquilo ali é um austríaco, sabe? Orgulhoso de si, bem vestido, boa pinta. Mesmo que ele não seja o mais chique ou que ele tenha muito dinheiro, você olha para um austríaco e você fala assim, poxa, essa pessoa aí deve ter muito dinheiro. Por isso, realmente, eles cuidam de algumas situações, principalmente da aparência, da postura, da educação. Então, eu estou passando para vocês o feedback de quem esteve lá poucas vezes. Não estive muito, não fiquei muito tempo, fui com o turismo, mas essa foi a impressão que eu tive da Áustria. Gosto muito, acho muito bonito, acho muito chique. O povo austríaco, a decoração, o lugar eu acho muito bonito, muito fino. Bom, o salário médio na Áustria é de 3.850 dólares, um pouco acima, quando a gente fala da Noruega, e você vai ter um custo de vida bem alto, bem alto mesmo, ficando ali bem próximos desses 3.850 dólares por mês, por uma família de 3 pessoas, num lugar um pouco mais classe média para baixo. Ou seja, você vai ter um custo de vida muito alto, você vai ter um salário alto, óbvio, né? Nós estamos falando aí de 3.800 dólares, é um salário razoável para, se você comparar com outros países ali da região, se você comparar ali com Portugal, com Espanha, com França, com, sei lá, pegar ali, Dinamarca também é um lugar onde tem um pouco mais baixo, não tão mais baixo, mas um pouco mais baixo, você vai ter alguns lugares ali que você vai ter um salário aquém desses valores e uma qualidade de vida, às vezes, até um pouco melhor do que eles. Então, eu acho que ali é um salário alto, com uma qualidade de vida, obviamente, boa, porque a Áustria realmente tem uma qualidade de vida muito bacana para o cidadão austríaco. Mas, se você quiser realmente viver no meio da nobreza, você vai querer ir para a Viena. E se você estiver em Viena, meu amigo, prepara o seu bolso, prepara o trabalho, prepara para varar noites e noites trabalhando, porque o custo praticamente dobra se você sair dessas regiões aonde eu tomei como referência. Segundo lugar, Estados Unidos. Não sei se você sabia, Estados Unidos é tido como o segundo maior salário médio do mundo. Nós temos aí algumas comparações, mas dentre esses países que eu selecionei, Estados Unidos está em segundo lugar, com um salário médio na casa de US$4.850 por mês para essa família de três pessoas, um casal e uma criança. O que é mais curioso é o seguinte, como eu falei para vocês, dimensões continentais. Você pega os Estados Unidos, se você pegar costa leste e costa oeste, começar a comparar as cidades de norte a sul, você vai perceber uma diferença gritante. Porque se você pegar Nova York e descer de Nova York para Miro Beach, por exemplo, que fica ali em South Carolina, você vai pegar uma diferença de custo de vida de praticamente metade. E aí se você desce um pouco para Flórida, você vai começar a subir os valores de novo. Quanto mais para o sul você vai, mais o valor vai subindo. Até chegar Miami, por exemplo, onde você vai ter algumas cidades da Greater Miami que são insanamente caras. Na costa oeste, a mesma coisa. Pegar grandes centros. Se você for pensar, por exemplo, São Francisco, San Diego, Santa Mônica, você vai ter valores insanos de custo de vida. Então, vamos tomar alguns valores médios. Você vê diversas publicações dizendo que o custo médio de vida para uma família de três pessoas nos Estados Unidos varia de R$1.300 a R$2.300. R$2.300, particularmente, eu não acredito. R$2.300 eu até acredito. Se você levar uma qualidade de vida um pouco mais modesta, sem grandes gastos, pagando um aluguel, tendo um financiamento unísio em um carro, pagando um plano de saúde, alimentação, transporte, essas coisas, você vai ter um custo na casa de R$2.300. Menos do que R$2.300 para uma família de três pessoas, eu acho que esses números publicados estão um pouco equivocados. Por experiência própria e por eu mesmo ver. muitas pessoas, muitas, muitas, muitas pessoas nos Estados Unidos inteiro. Eu nunca vi alguém conseguir sobreviver a uma família de três pessoas dentro dos Estados Unidos em algum lugar razoável. Não estamos falando de morar no meio do mato, no meio de uma fazenda, totalmente afastado e andando de um carro de R$1.900. Não estou falando, estou falando razoável. Foi o que a gente conversou no começo do vídeo. Uma qualidade de vida razoável. Dificilmente ela vai conseguir ter com R$1.300, mas eu acredito que aí na casa de R$2.300, ela vai conseguir ter uma vida padrão médio baixo. Ela vai conseguir sim. Num salário na casa dos seus R$4.800. Familiar, lembra? Não estou falando por pessoa. Estou falando de renda familiar média. É isso que é o publicado. Então, se você tem um gasto de R$2.500 e tem uma renda de R$4.800, quer dizer que você está tendo uma sobra de caixa bacana de R$2.300 por mês, o que pode gerar uma poupança bem considerável para você ao longo dos anos. E por final, número 1, Luxemburgo. Quem não esteve em Luxemburgo, vale muito a pena ir conhecer por uma série de razões. Quem estiver lá vai gostar, vai lembrar do que eu falei para vocês, que realmente vale muito a pena vocês irem lá. Salário médio de Luxemburgo fica na casa de R$5.480, mais ou menos. Familiar, lembra? Lembra sempre que eu estou falando de renda familiar. E o custo de vida em Luxemburgo está em média de R$3.700. Ou seja, se você ganha R$5.400 e gasta R$3.700, está sobrando bastante dinheiro para você fazer uma poupança ou melhorar ainda mais o seu padrão de vida. Quer dizer o quê? que o cidadão que estiver morando em Luxemburgo tendo uma vida de classe média baixa, ele consegue aumentar a qualidade de vida dele dentro do mesmo salário médio baixo. Percebem o que significa qualidade de vida? Percebem o quanto essas pessoas conseguem se sentir satisfeitas onde elas estão? Mesmo tendo um salário médio baixo, elas conseguem ter uma qualidade de vida, elas conseguem ter dignidade, elas conseguem criar até uma perspectiva de uma economia bacana, fazer uma poupança bacana ou, de repente, aumentar um pouquinho mais o seu gasto e ter uma qualidade de vida um pouco melhor, num lugar melhor, oferecendo um lazer melhor, uma educação melhor para o filho. De repente, um esporte diferente ou, de repente, uma viagem em família, de repente, uma interação melhor com a comunidade em razão do alto poder aquisitivo. Queria que vocês fizessem esse comparativo com o Brasil, queria que vocês pensassem um pouco nisso. Eu não vou ficar aqui comparando olha, o Brasil é assim, o Brasil não é assim, o Brasil é assim, o Brasil não é assim, porque tem uma série de outras coisas que precisam mudar dentro do Brasil para que a gente chegue nesse número, nesses números que são tão atraentes. O Brasil é um país continental, o Brasil tem uma capacidade gigantesca de produção, de riqueza, de capacidade, realmente, de produzir. Falta alguns ajustes, faltam alguns ajustes no meio dessa estrutura para que realmente as coisas consigam funcionar. Não vão acontecer esses ajustes em cinco anos, não vão acontecer que saem em dez anos. Mas, quando as pessoas começam a tomar consciência, começam a ter algumas referências, elas começam a abrir a cabeça e aí fica muito mais fácil para as coisas acontecerem. Eu quero gravar para vocês cada um desses países. Eu não quis falar muito deles, porque eu quero fazer num outro vídeo individual. comparando mesmo. Olha, nós temos aqui a questão de Luxemburgo, nós temos aqui Estados Unidos. Qual a dimensão territorial? Proporcionalmente. Quem é mais rico? Não a questão de dinheiro, mas a questão proporcional. Olha, aqui tem tantos habitantes, aqui tem tantos. A renda per capita aqui é X, aqui é Y. Esse país é capaz de produzir tanto de PIB e esse aqui produz tanto de PIB. Quem está melhor nesse jogo? Quem está melhor situado nessa questão de qualidade de vida para o cidadão, de segurança para o cidadão e na questão do controle econômico? A gente vai fazer essas comparações nos próximos vídeos. Óbvio que eu não vou gravar um atrás do outro, mas eu vou intercalando entre os outros assuntos que eu quero tocar. Tá bom? Gente, obrigado. Quem não está inscrito no canal, se inscreva aqui no canal para receber as notificações dos vídeos novos que a gente vai soltar. quem não está nos seguindo na página do Instagram, siga, porque nós estamos postando quase que diariamente uma série de dicas para quem quer mudar de país, empreender em outro lugar, exportar seus produtos para outros países, dolarizar seu capital. É muito importante, principalmente nessa época em que o Brasil está começando a entender o jogo da economia mundial. Eu acho que é muito importante você estar antenado nisso para realmente você poder se prospectar no mercado exterior. Tá bom? Gente, um grande abraço. Muito obrigado. Até o próximo.